erva-cidreira de capim plantado aqui na canaleta na horta da laje, vejam só pessoal o benefício do chá de erva-cidreira de capim, o chá de erva-cidreira de capim é calmante relaxante é bom para dormir, é bom para digestão, pode fazer suco, chá de erva-cidreira de capim relaxante olha que bonito, pequena quantidade de terra, você tem bastante chá, podemos usar as folhas ou pode usar as batatas, mas o mais comum é usar as folhas do chá de erva-cidreira de capim 240 ml, coloca a questão de duas colheres de sopa de folhas, chá de erva-cidreira de capim muito saudável e aí